A segunda sexta-feira do mês é no Morro da Guia e a última sexta-feira do mês é na Praia do Siqueira, Por do Sol Incrível. E a última sexta-feira do mês é no Morro da Guia, que é outro Por do Sol Incrível, com visual maravilhoso da cidade, musical vivo. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, também no portal da prefeitura de nós divulgamos. E o trabalho que estão sendo desenvolvido também com as escolas, passeio de barco também, com o apoio do turismo histórico. Só não tímidas, passava com a Patrícia e depois com a Inês. Pedir licença aqui, nesse momento tão importante. Primeiramente, é dar os parabéns à prefeitura por esse ato de trazer uma pessoa que a gente vê com tanta competência, com tanta técnica, com tanta atualização do marketing. Eu sou admiradora do bom marketing, do marketing com competência, com inteligência. Isso o senhor tem e prova isso. E mostra o Rio de Janeiro e prova pra gente que você consegue mostrar a imagem de um rio que a gente está acostumado a ligar a televisão diariamente em todas as redes de televisão e ver totalmente diferente disso. E a gente sabe, quando a gente vai ao Rio, vai em Copacabona, vai no Lisboa, vai no Leme, vai em vários pontos do Acuador, enfim, a gente tem pontos maravilhosos, sim, tem pessoas que vivem felizes lá. Agora, é claro, a violência cresce, enfim, vários problemas, muitos grandes crescem. E Cabo Frio, você chega num momento ímpar pra gente, porque é onde eu, como presidente da da Cia, da Associação Comercial, hoje Industrial e Turística, de Cabo Frio, além de também estar no CCS, com o Conselho Comunitário do 25º Batalhão, também, e também representando a FAMOCAF, Federação das Associações Moradores. Eu assendo os parabéns ao Radavés, ao prefeito André Oron, à prefeitura por dar esse passo muito importante de trazer e apresentar pra gente, pros nossos empresários e pras pessoas aqui, independente de serem empresários ou não, esse momento, porque os empresários gritam por esse turismo, os empresários gritam pela vinda desse turismo, de competência, de qualidade, e a gente sente que isso está muito próximo nessa gestão que se inicia aí e nesse pouco tempo, que é hábil, a gente sabe, é um pouco tempo, mas está mostrando já esse interesse da prefeitura em fazer o melhor. Então, hoje, parabéns com o presidente da CIR. Parabéns. Agradecemos a Maria Inês, do que alguém já virou. Bom dia, parabéns pela palestra. É sempre bom receber essas dicas, tudo o que você apresentou, sobretudo esse marketing, esses problemas ficaram muito interessantes. na próxima vez que você vir aqui, queria convidar para o Convention, né, para mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo, enquanto tudo o que você apresentou, nosso trabalho, né, que criamos uma marca, Cabo Frio Destination, e essa marca está sendo vendida e colocada nas prateleiras nacionais e internacionais, com tudo o que temos de bom em Cabo Frio, com roteiros turísticos, com vários pacotes, cinco noites, sete noites, e falando também muito do turismo histórico, como a Mary colocou ali, é muito importante, ele tem muita história para contar. em esses roteiros, a gente envolve todos os nossos monumentos, contando a história, com guias de turismo, envolve os guias turísticos, e a gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo, né, com a ajuda do SEBRAE, né, que a gente faz um planejamento bem compacto, SEBRAE, secretaria de turismo, e a gente vem se esforçando bastante. Como você colocou aí também, é muito importante realmente vender a melhor temporada, como nós estamos fazendo, a melhor temporada, a gente vende Cabo Frio de março a novembro, e tentamos promocionar isso. o único gargalo nosso hoje é manter o turista, né, que a gente chama o turista, não é o turista, né, desculpa, não é, porque a gente precisa de divisas para a nossa cidade, muitas divisas, e que falta aí um pouco esse dever de casa. Como manter a permanência do turista que veio uma vez, ele retornar? Para ele retornar, qual que será o nosso dever de casa, né, para ele levar uma boa imagem e voltar a nossa cidade. Isso, eu acho que na próxima sua palestra seria importante ver qual que é o nosso dever de casa, e estamos no caminho, né, estamos aos pouquinhos, a gente vai caminhando, vem gente como você numa palestra, vem outro e outro, e a gente só acrescenta e vê aonde que a gente tem nada, a gente quer de nada, aonde que a gente está acertando. E obrigado a nada a mês pelo seu carinho, pelo seu esforço, pelo seu talento, e toda a equipe do turismo incansável, incansável e diversável. A gente vai ver, parabéns. Obrigada.